Queria que você falasse um pouquinho, James, agora da relação que você tem e desenvolve com os artistas de Curitiba. Você falou que é uma casa que prioriza a cena regional aqui, dos artistas regionais. É uma casa também que trabalha com mais de um gênero, então você tem ali uma rotatividade de gêneros bem significativa. Como que a relação hoje direta, quem faz esse aprox, esse contato com os artistas, como que isso se desenvolve na prática, no dia a dia da LUM? Hoje eu acredito que a gente seja uma das casas que tenta se conectar o máximo possível ou também com o artista que vai se apresentar. Tudo que a gente imagina na LUM é por conexão e sinergia. Então todo mundo que vem através de uma rede social ou de um contato que alguém passou querer tocar na LUM é extremamente, vamos dizer assim, primeiramente bem analisado. A gente realmente pergunta e verifica todas as qualificações da pessoa, mas principalmente analisa como vai ser o perfil dessa pessoa com o perfil do nosso evento. Então damos alguns feedbacks da tratativa da casa, como a casa funciona, como o público se porta nos nossos eventos e eu acho que a gente tenta beneficiar isso com o artista. Então a gente dando uma letrinha ali para o cara do que geralmente funciona na casa, eu acho que fica mais fácil para quem vai se apresentar. E realmente falando de artistas regionais, nós vemos que temos inúmeros artistas na cidade, tem muita gente boa e quanto mais nós podemos, nós damos essa oportunidade para que o artista se apresente. Mas é uma coisa extremamente, vamos dizer assim, planejada. Claro, inclusive toca muita gente lá que eu tenho carinho, tenho admiração, são amigos. Ali e Juan, que são meus parceiros. Sensação, abraço Ali e Juan, os caras são bravos demais. São dois malacabados, vão vir aqui contar a mentira. Aquela menina que é extremamente talentosa, que está lá com vocês agora nessas últimas edições. Ô meu Deus! Thaís. Thaís, sim. Ela canta muito, é uma grande artista também. E são pessoas que realmente têm qualidade. Sim. E vejo que vocês conseguiram criar ali um cronograma ali de artistas repleto de qualidade, mas também diverso ao mesmo tempo. Também vocês têm uma linha lá do Pagode, trabalham bastante o Pagode. Perfeito. Essas contratações é o James que faz? A maioria passa por mim. Hoje eu analiso o trabalho da pessoa e verifico realmente se ela tem características para, vamos dizer assim, interagir com o nosso público. E aí eu passo para o nosso gerente lá, o Wesley, e hoje ele entra em contato com esse pessoal. Mas tudo sim é analisado, a maioria das vezes por mim e também pelo Hugo. A gente se preocupa muito com essa parte da atração para que eles tenham essa sinergia com todo mundo que esteja na casa. O cara então, basicamente assim, ele tem a vontade, o sonho, o desejo de tocar, fazer o show dele, de se apresentar lá no espaço. Ele tem que entender primeiro se faz sentido o que ele tem como produto com o que a casa oferece para o público. Perfeito. É isso? Exatamente isso. Então a gente é extremamente aberto, todo artista que toca na casa é passado um briefing para ele antecipadamente, eu chamo ele para vir na casa, ele conhece o espaço e a gente passa todas as características que são, vamos dizer assim, normais no nosso evento. Então a gente já sabe como a maioria do nosso público se porta, o que eles mais gostam e realmente a gente deixa isso claro para o artista. Para que quando ele chegue lá, é uma estrutura de um palco grande, é um público grande, ele fique extremamente confortável e possa realmente fazer o espetáculo dele, se portar como artista. Mesmo assim, tem basicamente ali a gente está falando de quatro artistas por edição, é isso? Quatro, a maioria das vezes quatro. Quatro artistas. Esses artistas se repetem em outras edições ou não? Repetem, alguns eventos a gente acaba priorizando, infelizmente ao mesmo tempo que Curitiba tem muitos profissionais qualificados de músicas, a gente também entra num patamar que tem poucos que se qualificam nas nossas necessidades. Então eu acabo tendo uma quantidade limitada de artistas com o nosso perfil. E uma das coisas que eu até faço com alguns artistas é dar alguns feedbacks. Cara, putz, eu quero muito tocar na Lul, James, amigos pessoais mesmo, quero tocar e me dar uma oportunidade. E não é por mal, mas eu chego no cara e falo, cara, se você fizer um layout diferente de show, de uma característica diferente, eu consigo te contratar. E muitas vezes o show que ele está habituado, ou eu vejo em outros lugares, em outras casas, acaba não se completando no nosso espaço. Então eu sou muito transparente e realista. Quem consegue ali ter sucesso na casa, com certeza vai aparecer em outras edições de outros eventos. Para o cara que acredita que se enquadra dentro desse padrão, desses critérios, digamos assim, mas que não tem, às vezes, uma oportunidade de apresentar um material e tal, o espaço não ele abre essa oportunidade de o cara apresentar o material e, eventualmente, em algum momento se apresentar? Nós estamos pensando em algum evento específico, a gente dá oportunidade para artistas se apresentar junto com quem está fazendo o show. Então, assim, nós vamos fazer esse evento ainda, não aconteceu. Mas nós criamos uma label, aonde nós vamos chamar alguns convidados que cantam, tocam, enfim. Eles vão ter um momento do evento que eles vão ser convidados. Quem quiser participar, vai lá subir no palco e vai dar aquela palinha, vai tocar um instrumento, alguma coisa assim. A gente quer fazer essa interação com o público. Não fez ainda, mas eu acho que isso, talvez, para quem realmente esteja começando, pode ser uma abertura para a gente olhar e falar, putz, esse cara pode fazer sucesso aqui na LUM. Que legal, que legal. Uma reclamação geral aí dos meus parceiros aí, músicos, cantores, dos operários da música é a relação cachê. É um assunto chato, mais importante de ser falado para que, aos pouquinhos, as pessoas vão entendendo o porquê dessa dificuldade em remunerar as pessoas como, às vezes, elas acham que merecem ou que gostariam. Hoje, eu tenho uma relativa consciência do que vocês oferecem lá como remuneração. eu digo com toda certeza que é uma das melhores remunerações de Curitiba, sem dúvida, mas ainda assim, encontramos, com certeza, vocês encontram dificuldade de contratação pela limitação e, ainda assim, existem insatisfações. O que que impede, hoje, de você, como empresário, pagar um pouco mais para esse cara que se sente insatisfeito ou fora do padrão da realidade dele? Nada me impede. Essa é a realidade. O que que acontece? Hoje, eu tive situações, inclusive, posso falar o nome dos caras aqui, o Ali Rua mesmo, são artistas que entregam muito entretenimento para casa e partiu da própria casa aumentar o valor do cachê para eles. Eles tinham passado um valor e falei, cara, vocês entregam muito mais do que vocês cobram, eu preciso remunerar. Ser justo, ser justo. Então, essa é uma característica que, talvez, hoje, na cidade, realmente, a gente se coloca num dos melhores contratantes, eu acho, em relação a cachê e outras casas, eu acho que ficam meio com um pouco de magoado com a gente aí, porque, realmente, a gente tenta valorizar o máximo possível. Óbvio, nós temos um custo operacional gigantesco, talvez um dos custos mais caros de evento da cidade, pelo tamanho do nosso espaço. Então, tudo custa muito dinheiro nas operações da LUM. A abertura de porta da LUM, ela é uma coisa extremamente fora do comum, fora do padrão. Mas o que a gente quer, realmente, é trazer para o artista a referência que, assim, ó, se você fizer um bom show, hoje eu não busco artistas ainda por público. Eu vejo que, regionalmente falando, os artistas que realmente agregam em público em Curitiba, eles são pouquíssimos, assim, ó, pouquíssimos mesmo. Então, eu hoje valorizo em quem dá o melhor entretenimento para o meu público na casa. Se ele conseguir fazer isso, automaticamente ele vai estar me dando uma rentabilidade na minha venda do bar. Ou seja, o cara não precisa ter um nome tão forte, ser famoso, mas se ele tiver um show que agrade a tua casa e o teu público, para você isso já é ok. Exatamente, perfeito. Isso é o que mais importa para a gente. Se ele tiver sinergia com o nosso contexto, alegria, ser um artista para frente, passar realmente diversão, interação com o público. Quer me ver ficar faceiro lá e dando risada da onde eu estiver da lua quando eu vejo o meu artista sair do palco, descer, cantar no meio da galera, interagir com o público. Isso realmente é um diferencial para qualquer artista que queira se apresentar na lua. Se ele fizer mais do que o padrão, ele extremamente vai ser bem-vindo na lua. Tchau, tchau.